Desejar um bem-vindo, aquele bem-vindo bem pentecostal E nesse bem-vindo, depois do bem-vindo, você vai dar um abraço na pessoa que está do seu lado Desejar, diga alguma coisa boa para o seu irmão, para a sua irmã Diga algo bonito para a sua irmã Não faz como aquele irmão, não é? Se não, depois do seminário de casais lindos O pregresso falou assim, diga alguma coisa bonita para a sua esposa Pai do Senhor, irmão, não é assim, né? Diga alguma coisa boa para o seu irmão, né? Para o seu irmão, diga alguma coisa assim, ó Jesus está aqui, você vai sair daqui cheio de Deus Nós vamos sair daqui abençoados pelo Senhor Amém? Quem crê nisso? E o fogo vai pegar para a dia agora Amém? Esse conjunto aqui tem fogo Esse conjunto aqui tem um giro Quando ele louva, tem os autopéficos Quando todos tem fogo, o pergador tem fogo Eu vou ficar velhinho gostando do fogo Glória a Deus! Glória a Deus! Ontem, irmã, irmã, Ontem seria o culto do quebra-gelo, né? Mas não teve gelo para quebrar Já começou o fogo Glória a Deus! A igreja do São Luísa, ela tem essa característica, viu? Ela não deixa nem criar gelo Aleluia! Não é, irmã, mas não é assim? É, irmã, A igreja do São Luísa não deixa nem criar gelo Quando quebra-gelo não tem, acontece aqui Porque onde tem fogo, não cria gelo Amém, querido Deus? Amém! Vamos receber um bem-vindo, bem caloroso, todos juntos Todos juntos Sonhos Bem-vindos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém! Amém! M connectos Amém! 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 Eu tenho um deseoso, que não é assim só que a barra de alheio. Eu tenho um deseoso, que não é assim só que a barra de alheio. Eu tenho um deseoso, que não é assim só que a barra de alheio. Eu tenho um deseoso, que não é assim só que a barra de alheio. Eu tenho um deseoso, que não é assim só que a barra de alheio. Eu tenho um deseoso. Eu tenho um deseoso. Eu tenho um deseoso. Eu tenho um deseoso, que não é assim só que a barra de alheio. Eu tenho um deseoso. Eu tenho um deseoso. Eu tenho um deseoso.